Música Começou hoje a venda de ingressos na internet para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Os valores vão de R$ 70 até R$ 4.600 para a cerimônia de abertura. O futebol é a única modalidade a ser disputada em várias sedes. Manaus deve sediar seis jogos, do torneio masculino e também do feminino. O esquema de compra é o mesmo usado durante a Copa do Mundo. O interessado faz uma reserva e deve aguardar o sorteio. Os ingressos estão disponíveis até o fim do mês de abril no site rio2016.com. Cinco adolescentes foram identificados como suspeitos do furto da última quinta-feira à Unidade Básica de Saúde do Armando Mendes. A polícia conseguiu recuperar os televisores e parte dos materiais de odontologia furtados. Os equipamentos foram avaliados em R$ 20 mil. Cinco adolescentes entre 13 e 16 anos são suspeitos de cometer o furto. Disseram que fizeram o seguinte, que estavam brincando, que é estranho, né? Duas horas da madrugada, estavam brincando, uma bola caiu. Eles entraram lá, os colegas, os cinco colegas, viram a oportunidade. Como as portas são frágeis, são de alumínio, eles arrombaram a primeira. E de arrombar a primeira, começaram a separar os materiais para furtar. Os adolescentes arrombaram esta porta, que fica na parte de trás da UBS, para conseguir entrar no local. Para não serem identificados no caminho, eles desligaram os alarmes e quebraram as câmeras de segurança. A polícia identificou os adolescentes depois de denúncias de populares. A Unidade de Saúde reabriu nesta segunda-feira, mas a maioria dos serviços continua prejudicada. A gente, para não deixar a comunidade desamparada, a gente está funcionando com trabalho educativo. Mas a parte realmente técnica, como foram furtados os materiais, principalmente a parte de instrumento odontológico, essas coisas, a caneta, que é muito útil, né? Então, que realmente não está sendo atendimento técnico, assim, de fato. O caso vai ser encaminhado à delegacia especializada em apurações de atos infracionais. Excesso de velocidade e manobras arriscadas deixam alguns trechos da BR-174 ainda mais perigosos. Motoristas ignoram as fiscalizações eletrônicas e, pela contramão, tentam enganar os radares. Tudo parece normal até a aproximação com o radar. Para não reduzir a velocidade, o motorista avança pela contramão em uma ultrapassagem perigosa, sem se importar com a fiscalização eletrônica. O flagrante de desrespeito acontece em trechos como este aqui, uma ladeira seguida de reta, onde, geralmente, o motorista desenvolve alta velocidade. Nelson trabalha na margem direita da rodovia. O comerciante explica que a prática usada pelos motoristas para enganar o corujinha já se tornou rotina. O perigo é esse, que passa muita crença aqui de domingo também, né? Aí, vem com a vez que uma aconteceu, pegou o cara, pegou um moleque de 12 anos, bateu no meio da ponte e jogou bem aqui na cabeça da ponte. Maria Aparecida estava no ônibus, quando o condutor também executou a manobra de risco. De repente, ele faz uma ultrapassagem dessa, vem outra, uma caçamba, mata todo mundo, porque vem muita gente dentro do ônibus que mora aqui na BR. Ao rodar pela contramão, o condutor evita que o carro seja identificado pela fiscalização eletrônica. Mesmo em velocidade superior à máxima permitida, o radar não é acionado. No trecho entre Manaus e Presidente Figueiredo, são 11 radares instalados. E, na prática, o que se vê são condutores aumentando a velocidade e trafegando na contramão da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal já identificou a falha e o DENIT deve providenciar a correção. O condutor que for flagrado com essa prática, ele vai ser abordado, sendo possível a abordagem, mas ele também será autuado por trafegar pela contramão de direção. Essa é uma multa de natureza, uma infração de natureza gravíssima. A PRF também tem intensificado o patrulhamento na BR-174. Uma das medidas para evitar o abuso de velocidade nesses trechos é a verificação do tacógrafo. O equipamento é de uso obrigatório em veículos de carga e registra as variações de velocidade. Só em 2014 foram feitas 700 autuações nesta área da rodovia. Com a Operação Semana Santa, as fiscalizações se intensificam para aumentar a segurança de quem usa a estrada com consciência e respeito. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho